Estou impressionada com a desfaçatez e o cinismo com que o seu governo tenta simplificar ações graves da vida dos brasileiros. São 300 mil vidas perdidas, ministro. Muitas delas poderiam ter sido evitadas com gestos civilizatórios da sua parte como ministro e da parte do presidente Bolsonaro. Como por exemplo, se o senhor tivesse votado a favor da quebra das patentes, ficado do lado da Índia, com certeza seria mais fácil para o Brasil hoje ter vacinas e salvar vidas. Mas vocês se colocaram contra a Índia e contra a quebra de patentes. Um gesto civilizatório de preocupação com a vida dos brasileiros teria sido não recusar 80 milhões de doses da vacina da Pfizer. O ano passado, em dezembro, janeiro, nós poderíamos já estar vacinando aí com esses 80 milhões de vacinas da Pfizer. Mas o senhor, o presidente Bolsonaro, o seu governo recusaram. Podíamos ter menos do que essas 300 mil mortes hoje. Outra coisa, um gesto civilizatório que vocês poderiam ter feito e que salvaria vidas hoje, era o fato do seu presidente não ter declarado em várias ocasiões que não compraria a vacina chinesa Coronavac. A imprensa divulgou várias vezes, a imprensa não inventou. Pelo contrário, ainda bem que a imprensa está deixando nós, os brasileiros, ouvir aí essas declarações do presidente. O presidente disse por várias vezes, eu não vou comprar essa vacina chinesa. Ainda disse em alguns momentos, a vacina chinesa do Dória, que ele achava que era do Dória, por conta dessa disputa política. E o seu ministério, o senhor ministro, criou muitos problemas com a China a partir daí. Aliás, até agora nós estamos sem entender, o senhor podia aproveitar e explicar, porque aquele vexame de mandar organizar um avião para ir para a Índia buscar vacina, quando não tinha vacina destinada para nós. A Índia recusou o pedido de vocês naquele momento. Teria recusado porque vocês não se organizaram direito, não pagaram as vacinas, ou porque o seu governo votou contra a quebra de patentes. Agora, vocês correm atrás de vacina, depois que viram a pesquisa, e viram que o presidente Bolsonaro está caindo nas pesquisas, na reeleição dele, e vocês estão correndo atrás do prejuízo. E sabe o que está acontecendo? Vocês estão dando um prejuízo gigantesco ao país porque estão comprando a vacina mais cara.